Música Tem RP hoje? Tem. Daqui a pouco vai abrir o Cidade Alta Pra testar O senhor só desembarca? O tipo de classe é pra uma revista, ok? Ok Foi a nova nuca Música A moto não está irregular Esse número do escape Não é o último escape, né? Não, não Então, ele está irregular É motocicleta aqui do Paraná O que a gente faz? Então, tem uma regularizadora A pessoa apresenta lá no batalhão Isso, ela regulariza E serve A moto é de forma A gente vai fazer a moto em oração E liberar o senhor Só que tem um problema O senhor não consertar isso aí Toda vez que o senhor passar por um agente de trânsito Pode ser a guarda municipal dela Se você observar a sua placa Perceberem que está dessa forma Você vai receber muita conta E a sua carteira vai... Tá bom? Policial foi muito gente boa, mano Policial foi muito gente boa Opa, por que minha câmera está aqui embaixo? Vou botar aí em cima Liberado? O senhor arrume isso aí Você não vai perder a carteira Eu posso fazer uma pergunta? Pode sim Eu posso... Providenciar o escape e apresentar em algum lugar para não... Sabe por que não? Porque sua moto é de fora E letrana não se conversa Nem que eu apresente lá em Santa Catarina Não Eu compro a palavra Você vai arrumar esse aí? Sim Na verdade eu já comprei o escape Eu comprei a moto tem pouco tempo Foi esse ano Eu consegui comprar o escape Eu só não consegui o pôr ainda Mas já estou com ele E estou providenciando Tá bom? Tá bem Esse policial foi muito gente boa, mano Tá, já está no limite Você vai pegar o pneu lá O senhor viu, né? Eu estou... Como eu estou explicando para ele Eu comprei a moto a pouco tempo Estou providenciando tudo isso aí Ah sim Você está liberado, tá bom? É aquela situação lá Como vê que não está... É... Aquela sala de cima O motoco foi liberado Mas foi multado pelo escapamento E pelo pneu É, rapaziada Liberado Dois autos de infração É o preço que a gente paga Por gostar de barulho Olha esse vídeo aqui O que ele está falando? O policial jogou Desce na moto Desce na moto Fê, levanta a camisa aí Por favor Fê, vira de costas Beleza Eu já te peguei? Como é que tu sabe que eu te peguei? Não, não pega Caralho Os policial Não, não vou deixar cair Não tem mais nada aqui Com a doze A doze, né? Estou te lembrando Essa moto foi a mesma que eu peguei daquela vez? Aí eu tirei Eu tirei no mesmo dia Não falei para ti? Eu falei assim Estou resolvendo o problema Eu tirei no mesmo dia Quem disse que dois raios não caem no mesmo lugar, viu? Alô, bicho Na hora de mim sai sem capacete, sem placa É porque eu só ia ajeitar o videogame aqui Sim, me põe uma p*** com capacete, mano A tua placa é nova ou é antiga? Tá, que quebrou É antiga ainda? No dia que o rapaz voltou Ó, vou logo te dizer É remoção Vou te falar Não, problema com placa é remoção, filho Mas colocar uma placa eu tenho ela ainda Pois é, mas o problema é esse Tu vai ter que botar a placa E vai ter que pedir liberação Para poder o cara ir lá colocar o laca Cara, não sou eu, velho É, cara, infelizmente, velho Perdeu 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 a moto sem placa, sem capacete Mano, a Zoe tá dormindo balançando o rabo Será que ela tá sonhando? Tá sonhando, Zoe Gente Deixa eu mandar um vídeo Pra minha namorada Parou só porque eu fui gravar, velho Que estranho Que loucura, velho Que coisa fofa Eu nunca tinha visto isso, velho Mas ela parou Bateu foto, tá sem placa Cancela E outra coisa Botou a placa agora aí Botou a placa e não tem lacre Vai dar m**** do mesmo jeito pra gente Entendeu? A gente só é um oficializador A gente tá saindo o quê? Atrás de gente que não tem capacete Que não tem placa Tem que entender também o meu lado, entendeu? A gente tá aí, tá patrulhando Quando de repente vê uma pessoa sem capacete E sem... E sem... E sem placa Aí o que que acontece? Tu ainda tentou fugir Não menta para a mamãe Eu só ia voltar para aí Deixar a placa aqui na moto Te juro nisso, né? Pode dar e puxa a orelha, viu? Tomou da mãe, tomou do polícia Vai pedir para a minha mulher parar e eu não A policial já perguntou se ela tá junto comigo Será que vai enquadrar também só para garantir? Estamos? Claro É Rapaz Se ele tivesse ilegal ele não ia parar, né mano? Se ele tivesse ilegal ele não parava nunca Ele ia embora Então ele vai estar tudo certo Tudo digital aqui, tá? Isso aqui é do Serra Azul Oi? Santa Bárbara Isso aqui é o documento da moto Valeu, mistério! Seis meses, tamo junto Que paro de pneu Quer que tira? Vamos! Só liga a iluminação Certo para a direita ou para a esquerda? Claro Vamos! Aí pessoal, por causa da Daiane Fui parado também Deixa eu desligar aqui E aí pessoal Fomos enquadrados Moto do cara pique hein galera Quanto será que é uma moto dessa aí de preço? Nossa essa moto é da polícia mano Da hora essa moto da polícia também ó Dois aí ó, desce, mão na cabeça Caralho, olha que doideira véi Igualzinho videogame véi De novo? Bora, de quem foi que vocês roubaram a bolsa Um dos objetos é uma bolsa Hein? Não roubemos bolsa não E essa bolsa aqui hein? Vocês roubaram de quem? Não roubemos não, sô Nós não estamos com problema de nada Vocês roubaram de quem macho? Nós não estamos com nada Bora, colabora Diz para eu de quem vocês roubaram No seu olho dê 5 passos para trás É que nem o enquadro que a gente tomou ontem mano É droga Ah, sô Gente a gente vai fazer a volta Para a gente fazer a gente escutar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Foram procurar outro objeto dispensado Que eles desconfiam que seja uma arma São alertados que os indivíduos terem jogado uma arma de fogo dentro da sua residência Ah, rapaz Eles jogaram isso aí, foi? Ah, sô, o posto pronto Estão presos? Estão presos? Estão presos? Estão presos? Estão presos? Estão presos ali? Obrigado, é isso Arma do crime Arma do crime Olha, cara O tiozinho O tiozinho estava achando que ele estava já no CSI, tá ligado? Estava achando... Aqui ó, a arma do crime aqui O cara, pô, foi o momento mais adrenalina da semana do tiozinho ali Onde está carregado? Está carregado Tá Ele no pé da porta Ele jogou bem no pé da porta? Ele jogou bem no pé da porta? Ele jogou bem no pé da porta? Ele jogou bem no pé da porta ali Pronto, vou lá Obrigado aí, senhores Na hora, ele está com medo do meio da prova Pronto, é isso aí Bom, mais uma arma Fumemos a paca Vai chamar a arma Vai chamar a arma deles A bolsinha dele, é? A bolsinha dele É não Porra, bicho, deu certo Conduzidos ao DP, já tinha passagem pela polícia Vamos embora, rapaziada Vamos partir para o Valaisena e chegando lá, mano Eu volto com as renavações, valeu? Nata Vamos parar, calma Tranquilo O motoqueiro sofre tanto com o enquadro, mano Parece que toda moto que passa os policiais que estão na blitz Para, velho Olha lá CNH e CNLP, por favor Embarque Não, tem mais Você veram? Não Pode fazer o teste Então só a copa Ó Falaram para guardar na sala de espera do Discord do CDA, mano Deixa eu entrar aqui Podia deixar mutado aqui, tá ligado? Pronto Já entrei aqui Acho que eu tô na certa Então fui o primeiro a entrar, mano A aluna exemplar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Vamo de ser liberado aqui agora Eu e o parceiro aqui E mano, vamo continuar Tu já enquadra também, né? O cara não é culpa minha, mano O pessoal vai achar, não é possível Esse cara deve ir atrás de enquadro Eu vou saber que... O cara vai me equiparindo ali Eu vou... Mano, não é bizar andar comigo Se você andar comigo vai ser enquadrado Não tem jeito Não queira andar comigo Se você andar comigo vai ser enquadrado, mano É mais forte que eu, cara Parece que... Me chama, mano Me chama Dois e meia, tá? Enfim, mano Vamo embora Acho que ele não fez ser encosta De novo Eu pedi o ID7 O Luiz Paulo falou que me dava o 4, tá ligado? Aí eu achei o 7 mais legal Por causa do 7, 7, 7 Cassino Desobedece a ordem de parada Prioridade Prioridade, Maranhoto Prioridade Tá acordando, coisa fofa Meu Deus O spoiler vem já já, rapaziada Relaxa 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 Mano, adrenalina esse bagulho de perseguição, né velho Imagina se pega um buraco, algum motoqueiro maluco Ó Eu vou atirar Eu vou atirar Te liga a moto Te liga a moto Eu vou atirar Eu vou atirar Te liga a moto 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 Esse policial foi brabo, mano Esse policial foi brabo Ele falou eu vou atirar Quer vim cá, Josué? Vem cá Fica mais perto aqui Ela não quer levantar não Então fica aí Ela quer levantar já mais Tá que nem um saco de batata aqui O policial chegou e falou, eu vou atirar. Eu vou atirar, mano. Aí duvido que vagabundo não para. Já era. Jamais faça isso durante uma abordagem. Mantenha as mãos longe da cintura. É, real. Estava com baseado. Passagem por tráfico. Então tá correndo por quê? Tá dando com vagabundo, pô? Vagabundo que faz isso. Você sabe que você correu o risco de levar um tiro? Você sabe que você correu esse risco? Correu o risco de levar um tiro de bobeira, cara? Porra, de bobeira? Entendeu? A gente vem verificar. Você cumpriu? Então tá devendo por quê? Tá correndo por quê? Tem o quê? Pode atrasar mesmo, baseadinho e tal. Bom, aqui é serviço de polícia. Tá errado, tá errado, tá certo, tá certo. Você já tá errado em começar a correr da gente. Não, mas tipo assim, eu corri mesmo, naquela que eu não sugiro ele sobe. Ligamos o giro, ligamos a sirene, você viu a gente, correu. Tem passagem de quê que você falou? Tem passagem de tráfico. E você? Rodaram junto? Não, eu decinei, eu decinei, eu decinei, eu decinei, eu decinei a operação. Agora, deixa eu te perguntar. Passagem por tráfico. Documento de vocês e documento da moto. O seu pessoal e o da moto também. Quando você compra ela, o que você pegou de documentação? Eu tô na sala aqui já do Discord, rapaziada. Assim que for ter a parada, eu acho que eles vão puxar, sacou? Então já vou ficar aqui esperando. O nome é sucata, você sabe o que quer dizer? Que não pode rodar, é só usar as peças. É usar as peças. Você compreende até aí? Compreende. Veja bem, sua moto tá com o chassi raspado. Entendeu, Rodrigo? Sua moto tá com o chassi raspado. Então nós vamos conduzir vocês dois e a moto pra delegacia. Vamos, vamos conduzir. Por dois fatores. Direção perigosa por ter corrido da polícia. E segundo, tá com a moto com o chassi raspado. Mas se eu comprei de sucata mesmo? Não tem problema. Você vai explicar e se justificar lá o que você tá falando pra mim. Não tem problema. Vai te pedir seu depoimento, você vai falar. Eu comprei de sucata. Garupa foi enquadrada pelo artigo 28 da lei de drogas e o piloto foi preso por receptação. Caralho. Eu comprei no bazar do Fusseboa, cor de fulano. Mano, sabe o que eu acho que é foda ser polícia, mano? Polícia tem que dar taxadão em uns caras que às vezes é bandido. Não sei esses caras aí se eles são bandidão, assim. Parece que ele foi preso por tráfico, né? Então ele é bandido. Mas assim, policial tem que chegar no cara a cara, olhar no olho de um cara que às vezes é um cara perigoso, mano. E foda-se. E calar o maluco, tá ligado? Tem que ser brabo. Costa aí, irmãozinho. Ah lá, tá igualzinho no NoPixel. Costa no carro, meu irmão. Costa no carro aí. Costa no carro. Os dois lá. Vai lá pra frente no muro lá, no muro. No muro. Vai aqui, cara. Não, maluco. Tossa senhora. Mano do céu. Um deles possui passagem por homicídio e está utilizando a tornozeleira emenda eletrônica. Os dois possuem passagem. Colocar o braço pra trás. Revista no carro. Nossa, o banco tá comido, hein, irmão. Esse banco tá precisando da hidratação aí, de voltar 30 meses atrás. Bingo, hein. O que que tem lá, irmão? 22, cara. O que que tem aí, irmão? O que que não vazou, irmão? Não, porque eu não vou correr. Ele não tá certo. Vai lá. Por que que não vazou? Eu vou correr. Esses aí são brabos, filho. Olha lá. Massa, massa, massa. Massa. Padrão demais. Do nada uma chupeta. Tem uma chupeta dentro do porta-luva e uma arma, calibre 22. Aqui. Tem uma chupeta no porta-luva e uma arma. Beleza. Pô, esse carro tá cheio de bagulho, hein, velho. Havia diversos acessórios soldos. Mano, esse carro tá sucateado, filho. Maconha. Ó, um pouquinho de maconha aqui. Deixa eu checar o carro aqui, cara. Tá atrasado. Sete mil de débito em atraso. Foi recolhido. Um indivíduo conduzido a DP. Oi, isso aí é bom que ele filma tudo, irmão. Mas você tá andando na armada por quê? Você fala que os caras vão vir te cobrar uma hora. Ah, eu sempre fui ameaçado, hein. Como que? É o aniversário hoje, hein, velho. Quantos anos? É o último dia hoje, hein. Parabéns, cara. Mentira. Sério? Verdade? Tá ficando maior hoje. Só falta. Doido, fiquei dez anos preso. Fiquei dez anos preso. Fiquei dez anos preso. Meu aniversário hoje. Mano, que rolê mais aleatório, velho. Fiquei dez anos preso. Você tá solto? Tá um olho. Não, mas tá no lucro ainda, cara. Ah, tá, né. Tem um aniversário, cara. Isso é mentira. Você tá de caô. Puta, mano. Coitado, velho. Eu não tenho dó de bandido, mano. Mas, tipo... Sei lá, tá ligado? Sei lá, mano. Vou saber. O cara parou, mano. Sabia que tava errado. Se fodeu, mano. Coitado, hein. Acho que tão me chamando aqui, viu. Não, não me chamaram, não. Foi só um teste. Quanto tempo será que é a pena por porte de arma? Ilegal. Vamos lá, cabeça, os dois aí, ó. Vamos lá, cabeça, irmão, de amarelo. Pro lado dele, lá, de amarelo, ó. Pro lado dele. De costa, de costa. Tu tá o quê, rapaz? Não, eu tô armado. Arma também? Caralho! Eu já fui roubado por um monte de verro. Minhas motos, tudo malzinha. Fui roubado por um monte de verro, mano. Segura aí. Mano, eu já ia perguntar. Eu já ia falar o seguinte. Imagina se esse cara tá armado e, mano, do nada puxa e troca tiro com os polícias. Imagina o risco que todo dia o policial, quando acorda, tem que sair, tá ligado? E passar. Que doideira, velho. Olha só, você nem pensa que o cara tá armado, ó. Olha lá. Vamos lá, cabeça, os dois aí, ó. Olha lá. Vamos lá, cabeça, irmão. Pro lado dele lá de amarelo, ó. Pro lado dele. Você não sabe nunca quando o cara vai sacar. Mas se ele sacar ali, velho, se ele sacar ali, o cara já tá apontado, filho. De costa, de costa. Eu tô armado, senhor. Eu tô armado, senhor. Ah, então é isso. Tá explicado esse pistolão aí que você tá carregando. Tá explicado. É pra roubar, não. É pra roubar, não. Minhas motos tudo novinhas. Minhas motos tudo novinhas. Segura aí. Revolver Taurus. Com a numeração intacta. Segura aí. Caralho, olha as armas. Mano, pelo menos a gente vê que os bandidos, toda vez que é pego com arma, pelo menos não são pegos com aquelas armas pica, né, velho? Igual a dos polícias, por exemplo. Olha só, o polícia, pelo menos, ele tá preparado aqui, ó. O maluco tá parecendo um transformer, mano. É joelheira, colete à prova de bala. Já a arma já tá no peito aqui. Já dá pra ver que é um bagulho automático. Então não troca, tá ligado? Arma de fogo. Marremata. Marremata. Pode ser a arma mais vagabundo. Um tiro na cara, você morre até pra, mano, até pra mais fraca, óbvio. Mas pelo menos assim, em uma eventual trocação, o cara, ele já fica triste, sacou? Por exemplo, o cara com uma pistola dessa, você acha que ele vai entrar pra roubar um banco? Eu acho que dificilmente, mano, o cara entra pra roubar um banco com uma pistola dessa. Chega os policiais lá tudo armados, mano. O cara não tem nem o que fazer, velho. Porra, não é possível, Jonas. Não é possível, vai dar o trinquado. Porra, não, é o Jonas. Acabei de ir, tô vindo de oficina, tô indo pra casa. Pera aí, irmão, tamo junto. GTARP, quando você encontra o Malone passando de carro. Tô igualzinho GTARP agora, mano. Tô igualzinho. 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 Tchau, tchau.